O que é que é isso? Jogou? Vai, 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 vai! É um pássaro! Por favor de Deus, o que vocês estão fazendo, que asado? Vocês estão chupando troca! Só pode que o Júlio é jornalista, tradicionalista, e tem que seguir esse trânsito do Rio Grande, velho! Por favor, me dá o meu melhor, que eu vou fazer o pássaro! O Júlio é jornalista, que eu vou fazer o pássaro! O Júlio é jornalista, que eu vou fazer o pássaro! Pra relembrar meu passado, que eu vou fazer o pássaro! Com o Júlio é jornalista, que eu vou fazer o pássaro! E tudo o fogo do meu chão! O Júlio é jornalista, que eu vou fazer o pássaro! Vai, virou a grafia, virou a grafia! Motorota sem nadar, aqui tá chateira, rapazinho do Coral!